Eu, Nádia Press, repórter da TVI, para todo mundo, estou aqui agora na rua 83, com a Praia do Francês, no projeto Fome de Música, idealizado por quem? Por ele, Lelo. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Mais uma edição do nosso projeto, nós estamos fazendo aqui mais uma edição aqui no Le Monde, né? E vamos ajudar duas instituições, o projeto Vida Nova, o Asilo no Castilho, Lar Marileiro e Santos, que a gente sempre ajuda, que são 12 minosos especiais que a gente está sempre ajudando, com alimento, com roupa, tudo que a gente puder ajudar. E aí a gente traz os bolsos para fazer esse som aqui com a gente, tudo de graça e só avisando a doação e mais uma vez estamos fazendo esse evento aqui. E eu agradeço a vocês da TVI por estar fazendo essa cobertura, muito obrigado, muito obrigado, Nádia, obrigado. Nossa, nós nos agradecemos e parabéns, gente. Saber que tem pessoas assim com este coração, ajudando ao próximo, vão ter coisa melhor. Maravês mesmo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado a vocês pela cobertura, tá? Obrigado, parabéns aí. Obrigado. Obrigada a você. Valeu, valeu, gente. TVI, aqui em primeira mão, neste evento, você pode curtir aí, ó, todas as fotos e vídeos, www.tvteipuaçu, sem cedilha, .com.br. TV e Teipuaçu, para o mundo, na sua TV Smart. Tchau, tchau, tchau.